Vai começar a batalha! Mano, então me chame de Itanos Que quando eu to rimando eu te mato com estalar de dedos Essa aqui você não vai pegar, fechou? Sabe o que eu faço sem a favor? Porque a batalha é improvisa Vim com rima pesada e não só trazer o seu peso do ouro Essa batalha vai ter um milhão no YouTube Veja meu mano que agora você pira Sabe por que? Vai tá escrito na descrição Olha lá, Junga batalhando no Villa Então... E nessa levada mano não vai se vilar Por isso cê vai cair, eu vou te tombar E nessa levada cê pra comando meu carro cê vai pegar Fala que é o Thanos, vai matar com estalar Sabe né mano que você tá de tramóia? Sabe por que você é um babaca, você é um bosta Mano, você só se garante com essa joia, otário Sabe né mano? É o Junga cê sabe que aqui é o delay Isso daqui não é comigo, então não adianta Aqui não é convenção de cosplay Tipo, falou que era magnata Sabe que eu vou fazendo o rap que é de verdade Só que agora você se forte Porque trazer joia não te faz um magnata Joia da realidade Mano, essa não vai pegar Sabe que eu faço agora no improvisado Sou conhecido por referência Se jane na quebrada é reconhecido Mano, tu tá ligado Você tá ligado mano que eu chego do meu lado Passando agulho agora você sente dor Porque foi com esse mesmo, tá ligado, tá ligado Que otário do caralho eu tirei do gladiador Cê foi o amor Eu sou a bota Por isso que agora você chora Cê não colabora Por isso que eu chego colado Vou te mostrar no otário Porque esquece a história Tô pra matar Ou seja Sabe né mano que você é loque Quer falar do cara? Para de ser hipócrita Percebi que tem um pouco de rima Não sou suporte, otário Só não você é otário Né mano, não tem postura pra cobrar Por isso né meu mano que você é um babaca E agora na rima e na porrada eu vou debulhar Tipo só tem rima no meu suporte Mano, sabe que na batalha agora não te merece Cê não fala isso quando do fã da duas fontes Lá ele na rima babar os cara que é do ES Porra, pensa que você não vai pegar Sabe na batalha que você é de Araque Realmente tem rima no meu suporte Diferente de você eu foco na resposta e no ataque Cala sua bola, você é muito fraco Agora meu mano, vou falando você é opaco Você é MC do Cocoricó Intabvi, ele é Conhecido, ele fica fraco Mano, sabe que eu chego do meu lado te batendo agora Se não colabora Que mano, aqui não se renda Cê é do Cocoricó Cê é o caco Então volta pra essa fazenda Cala sua boca né mano Que agora eu te falo que esse é o conceito Quem fala de Cocoricó Então vou matar os dois Tadito e feito Fechou? Sua mina é fruta Fala que é o bagulho Cê é a que não manja Falou que baba O cara do ES Você também baba Porque sua bang ela parece uma laranja Faz barulho pra batalha Rapaziada, tanto que vocês estão mano, dá pra ser mais alto Faz barulho pra batalha Tá vendo? Assim que é mano Pura arde de rima Barulho pra quem curtiu as rimas do Mazani Robotão Botação Cê éonterosa Aí vou pedir de novo mano Mazani CD Brinquedo Mazani Tapa Ichim Mazani Dá atenção Atenção Mazzari CJ Brinquedo Mazzari Tapar DJ Brinquedo Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sanky Demorou você é um MC Vai ser uma honra Te matar na frente do fã clube Você sabe que aqui você é a mela O aqui o que improvisa E o que tem panela Tipo não é panela Então pode pá Ganho com rima boa E não começo a roubar no empobar Você sabe que eu falo esse receio Teria panela Pique o mic se você não fosse tão feio Eu acho que sua rima é uma bosta E sua ideia é louca Essas milha aí é todas aquelas que você prometeu dão a roupa Vão! 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 Vão Cê sabe que eu faço esse é um bang E cê não trouxe as mina que cê prometeu levar no... Porra? Porra? Posso perder a nevada Mas cê sabe que eu faço isso aqui é que ia pegar Slow de baguiella, sabe né mano que essa é a pista Se você não levou as mina que cê ia levar pro dentista Demorou! Tipo, mano, sabe que a rima não é britânia Realmente quando a rima que você vê é falar do meu Da minha peita, da minha cara dentária Mano, vai tomar no cu, ei! Sabe que cê é vacilão Cê vai ter uma panela dessa quando você trazer as rima de inovação E quando você parar de gaguejar E ter uma costura e aprender a rimar Não me surpreender a unha Diz o jeito de ouvir Oh! 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 Oh Mais barulho pra batalha! É a trinque, caralho! Ladrão de cantura! Aê, aê, aê! Por aí tem de rima, barulho pra quem curtiu as imãs do brinquedo! Mazani! Brinquedo Próxima Fase!